O fim de semana aqui em Lauro de Freitas será marcado por muito sol, com temperatura na casa dos 29 graus. Mas a presença de algumas nuvens diminui a sensação de calor. No sábado e no domingo teremos apenas 20% de chance de chuva e a velocidade média dos ventos de 24 km por hora. Com o solzão, o convite para curtir a praia está mais do que feito. E no domingo não esqueça, no Parque Ecológico o quarteto Bago de Jazz encanta os moradores do bairro de vilas e região com o som instrumental. Não perca!